Tiago, como as assessorias podem colaborar para um jornalismo mais contextualizado, sem ser apenas um divulgador de resultados? Olha, é como eu já falei anteriormente, mas eu repito, a assessoria, ele quando, principalmente o futebol, quando ele é contratado, ele tem que proteger, não só passar informações, mas proteger o clube. Infelizmente, nós temos, infelizmente não, felizmente, porque o futebol é sobrevivido por rivalidade, nós temos adversários, nós temos adversários também dentro do, que são do próprio clube, porque às vezes existe outra ala de pessoas que querem ser presidente do clube, isso acontece em qualquer clube do Brasil, mas o maior problema é a rivalidade entre os clubes. Então, muitas vezes a assessoria, ela tem que proteger nas questões internas, no que sai, no âmbito administrativo, por exemplo, ou no âmbito técnico, em relação a uma equipe de futebol, de proteger o treinador, de proteger o atleta que está dentro do clube, alguma informação que só o clube pode, deve saber, para ser resolvido internamente, evitar que ele, como jornalista, tenha a vontade de agir como jornalista, e divulgar o que está acontecendo. Ele tem que pensar no clube, por isso que o grande problema hoje, que se enfrenta aqui, é a questão de, às vezes, não saber segurar aquela informação e passar para um amigo, que, às vezes, não quer magoar, ou não quer fechar uma porta, ou pensam em trabalhar em um determinado meio de comunicação, e às vezes ele solta, ou conversa, e daí sai o famoso boato, o famoso, que aqui, aqui, o boato ali vem atrapalhar, ou conturbar o ambiente dentro do clube, porque uma informação foi vazada. Aí, às vezes, não só o assessor de imprensa pode, mas qualquer um pode vazar. Então, é o que a gente chama do futebol de blindar. É, tem que blindar o clube. Então, o assessor de imprensa tem que aprender essa manha dentro do futebol, e também saber blindar o clube, porque é o clube que está pagando, então, naquele momento, ele tem que ser o clube, esquecer um pouco a questão jornalística. Depois que ele sair do clube, não, aí ele pode agir com o jornalismo, assessor de imprensa o vejo dessa forma. Principalmente no futebol, é assim. Sem querer magoar o trabalho de ninguém, mas existe o site, ou as redes sociais, justamente para isso. Quando tem a informação, vai lá, em vez de quando os meninos ligam, que é a verdade que essa informação é essa, essa e essa, se for liberada a informação, a gente de fuga. Se não for, a gente leva o máximo de dizer que, às vezes, até mentira, até que seja que esfrie o ambiente, e o assessor, ele tem que saber disso. Ele tem que saber segurar, ele tem que saber cuidar e blindar o clube quando ele trabalha. Marcos, você acredita que os governantes devem incentivar os atletas, ou isso fica a cargo do setor privado? Eu vejo as duas coisas. Porque, na verdade, eu acho que, hoje em dia, a gente tem um costume de tudo colocar para o governo. Ninguém quer fazer nada, ninguém quer olhar o que está fazendo e deixar de fazer. Tudo é culpa do governo. Eu acho que tem que ter, sim, incentivo do governo, mas acho que é preciso a iniciativa privada também começar a se mexer dentro desse país e fazer alguma coisa. O pessoal pensa apenas no lucro. Só. E somente só. Às vezes, chega a patrocinar alguém porque sabe que isso, porventura, possa ter uma dedução fiscal ou coisa do gênero. Mas eu acho que deve vir das duas partes. Tanto do governo, como dentro da iniciativa privada. Acho que o país deve ser feito por todos. Não só por uma parte. Qual a função social do jornalismo esportivo? Divulgar modalidades esportivas apenas? Não. Eu vou retornar àquele exemplo que eu falei anteriormente. Uma criança, que normalmente a gente mora na periferia, que não tem condição de ter um instituto decente, não tem condição, não tem uma perspectiva de vida legal. Isso também faz parte da função social do jornalismo esportivo. Não é só mostrar o factual, o jogo do crescimento campinense e de outra modalidade qualquer. A gente está ali para mostrar a vida de cada um também. Pessoas que vivem do esporte, pessoas que precisam do esporte para viver. Então, essa também é a função social. É o esporte que tira pessoas da droga, é o esporte que tira crianças da rua, é o esporte que traz esperança para muita gente. Essa é a real função social. Abrimos espaço agora para que, se alguém queira fazer mais algum comentário, se não se há, a tribuna está aberta. Eu acho que, assim tratar o trabalho de futebol, como celebridade, não tira aquela aura de esporte, de ser formador de caráter, de volta, as crianças ou os jovens da velha só que, ah, eu peço de ganhar dinheiro sem mim, e tratar com o modelo, entendeu? Não tira o corpo essa aura que o esporte tinha, hein? Eu vou rebater. Você não acha que tratar jornalista como celebridade também não tira a mesma coisa? Porque eu concordo. É a mesma coisa que acontece. A mesma coisa do esporte, o esporte é visto muitas vezes como um único meio de se ganhar dinheiro para pessoas de baixa renda. São pessoas que, às vezes, a gente está documentando na hora que a gente chegou, que acabam insistindo na vida todinha, às vezes, sem ter o talento mesmo para o esporte, mas pensando porque aquele é um meio de ganhar dinheiro, porque o esporte se transformou, principalmente do futebol, nessa fábrica de dinheiro. É uma fábrica de celebridade. A paixão deixou de ser a paixão do esporte para a paixão dos esportistas. As pessoas começaram a criar não a paixão pelo clube, mas a paixão pelo ídolo também. É o Neymar da Vida, é o Mestre da Vida. Acontece? Acontece. Mas fazer o quê? Eu acho o seguinte. Essa questão de que jogador de futebol, por exemplo, se torna uma celebridade, eu acho que pouco disso é feito pelo jornalismo esportivo. Porque o jornalismo esportivo, em sua parte, ele cobre o jogador. A vida social dele é indiferente, a não ser que, por exemplo, Marcelino Paraíba é preso porque agrediu uma mulher. Isso é relevante porque Marcelino Paraíba é uma pessoa pública e ligada ao esporte. Mas não há aquela necessidade do jornalista esportivo de viver atrás de jogador de futebol quando ele não está jogando para pegar. Só uma venda. A gente também pensa na parte financeira. Se Neymar trair Marquezine, vende. Claro, com certeza. Neymar está na noite praticamente todos os dias, né? Eu acho que contribuiu. Não, com certeza. Agora, Neymar está onde chegou, onde chegou, por conta do futebol. O jornalismo esportivo se restringe a isso. Neymar, na seleção, ele é um jogador excepcional, tem um talento fora do comum e isso é o que importa para o jornalismo esportivo. Mas as outras cadeias de jornalismo, principalmente jornalista que cobre essa questão de celebridade, de famosos, se municia da fama que Neymar, a gente usa o exemplo que é o mais recorrente, se municia da fama de Neymar, que foi obtido através do futebol para entrar na vida pessoal do atleta, ver o que é que ele está fazendo, se ele é namorado de Bruno Marquezine, isso importa para o TV fama, não importa para o Globo Esport. E é justamente isso que acaba tornando a discussão, levando a discussão para fora do esporte, eu acho. Só que o acesso à mídia também, hoje em dia, é bem maior. Então, antigamente, você tinha vários ídolos aí do futebol que não eram o obstáculo de hoje. Só que o acesso à mídia que agora a grande massa tem, acaba transformando as pessoas conhecidas, portanto, celebridades. Mas isso tudo aí não só no jornalismo esportivo. O marco esportivo, ele faz esse papel. Sim. O marco esportivo, que é o mundial, é onde cada recurso para o clube vende. Se eu, por exemplo, quando ele jogava no Santos, o Santos vibrava, e vibrava, vibrava muito, quando a Globo o tempo todo colocava o Neymar. Porque isso atrai empresas que queiram patrocinar o Santos, patrocinar o Neymar, mas também o Santos. Então, não é só o Neymar, mas muitos outros jogadores fazem isso. Dificilmente a gente, de vez em quando, a gente vê um jogador que seja simples, que não leve tanto em consideração. A questão do Neymar, por exemplo, mostra o seu manda um cabelo diferente. Aqui também era um marco pessoal dele. Alguém dizendo, ó, tu vai cortar o cabelo hoje dessa forma, para chamar a atenção, para a mídia voltar a te procurar novamente. Aí, mudancinha. Neymar vazou o gol, tinha mudancinha. A semana todinha era passando aquela dancinha que o Neymar fez. Então, isso tudo é um mate. A imprensa, o jornalismo, ele vai ter que divulgar, porque está na onda. Se eu não divulgar, vai ficar, vai levar furo. Porque hoje a rede social já faz esse papel. E o jornalismo tem que ir junto. Eu vou fazer um outro assunto, eu quero provocar mais ainda. Não sei se vocês vão chegar aí, né. Eu não sei muito, me o Tiago, se você falar hoje. Exatamente o que eu queria. É essa relação, meninos. E a gente, quando falamos de jornalismo, não é o que é esportivo. O papel do jornalismo, foi isso que eu coloquei inicialmente, né, de agregar valores a quem? O que está por trás de tudo isso é que, nessa cultura, aspas, inerente, de que? O sonho do garoto pobre, daquela pessoa de dificuldades, enfim, social e tudo. De ele se projetar, de ele se virar celebridade, é algo que parece que está inserido já na cultura do brasileiro, né. Toda essa trajetória de todas essas celebridades, né, que aí estão, porque as histórias deles são proibidas, não só no futebol. Não lança o da Síria, né. E tantos outros esportistas. E aí vem o contraponto essa questão da cultura, de imbudir na cabeça das pessoas, desse, dos esportistas, né. De chegar, o Neymar chegou, o Pelé chegou, o Anderson chegou e tantos outros, né? E fica a nós aqui, a academia, questionando. Poxa, ele chega lá e mal ele tem o segundo grau e eu, professora, doutora, para chegar a ganhar um paráquio de salário ali, eu vou ter que morrer, nascer, morrer, nascer, quantas vezes, né? E nessa questão de Marte, que eu provoco mais ainda, é que, para o jornalismo esportivo, a grande sacada de quem está por trás desses fatos, né? Então, se destratando, é Marte. O papel do jornalismo esportivo é segmentar o fato, é noticiar o fato. Agora, caso ele, a gente que já falou, se ele não noticia o novo porte lá, o que fizeram com o Neymar? Quando o Neymar ficou com o Barça. A hora que o Neymar chegava, quando ele foi com o peso dele, se eu for dizer, se não, quer dizer, fizeram um ritual de todos os passos dele, né? Até a apresentação dele para... E a minha provocação é, até que ponto o Marte esportivo é um aliado para o jornalismo especializado em esportivo? Ou ele atrapalha bastante? Até que ponto? Qual é a relação de eu e minha mão que tem aí? E aí o Jó... O Jó é quem financia quem? É? Como é que é lá? Quem financia quem? Quem financia quem? No mundo... No mundo... No mundo... O Messi é visto totalmente diferente do Neymar. Neymar é mais Neymar. Sim. E o Messi é um cara que inclusive até surgiu agora do autismo, né? Que ninguém sabia sobre essa questão dele. Mas é um cara simples, mais retraído. Mas o Brasil, ele tem sete de ídolos. O Brasil tem poucos ídolos. É claro que hoje, não... Na Argentina tem Maradona, que é para eles um rei. Nós temos Belé, que é o rei no futebol. Mas o Brasil, além de ser o país do futebol, sempre teve um atleta que se destacou na seleção brasileira. Desde a época de Belé, veio quem? Aí Socrates, aí veio Casagrande, aí veio Zico, aí veio Subirmo, tal, tal. E de um tempo para cá, nós perdemos essa identidade. Nós não tínhamos um jogador, um atacante, seja qual for posição, que o brasileiro se identificasse, gostasse que a garotada tivesse vontade de jogar futebol, de vestir a camisa da seleção brasileira. De repente, surgiu o Neymar. Foi até comparado com o Pelé, que para mim é um surdo. Eu nunca vi o Pelé jogar, mas eu acho que pelos vídeos e pelo que falam de Pelé, o Pelé foi muito mais jogador. Mas, de repente, chegou o Neymar. E Neymar deu agora um pecanado, vou falar das confederações, que estamos prestando a todo mundo. Então, isso faz com que não só os jogadores que foram ser convocados para a seleção brasileira, temos, sinto a vontade de vestir a camisa da seleção, mas apareçam novos ídolos do futebol. Porque o futebol e a mídia em si, o marketing aproveita, até abusa, mas é uma forma de a gente esquecer as desgraças que esse país tem. É uma forma do pobre, e a gente também fala, às vezes, pobre, às vezes até pobre de espírito, que se há pouca coisa, como Big Brothers da vida. Então, são essas coisas que aparecem, de repente, aparecem no ídolo, aí todo mundo vai em cima, o marketing vai em cima, vai todo mundo em cima, porque vê nele uma esperança para a juventude. Então, tem esse lado também, não é só o lado do abuso, o lado de... Lógico, que tem um sensacionalismo, não tem que aguentar você ligar o outro, o outro lado da tradição, todo dia falar do Neymar. Ninguém aguenta, mas, infelizmente, até que apareça o outro, vai ser Neymar. Então, até passar para o domínio. Só queria saber, principalmente do Marcos, qual a visão da imprensa para a Ivana em relação à rua, porque a imprensa do Sudeste, dando a corporação de Brássica, fez a todo custo com o cabelo do Urbano, e muita gente discordando da convocação dele. E sempre que a mídia destacava, fazia questão de falar, porque o pessoal não conhecia o Brasil, não conhecia ele porque saia muito cedo. Então, de certa forma, eu vi isso como uma discriminação, e a gente tem que adiantar isso para o pessoal, principalmente como é que vocês que fazem a discursiva também. Eu acho que é a mesma visão que você teve, que é a visão que a gente teve. Você falou que os dois estágios de dar o problema, não é? É, existe mais assim, a gente tem que... Eu vou voltar à fala de Tiago. Existe uma coisa também chamada marketing. Tudo que funciona também dentro da seleção brasileira, se você for analisar, existe fulano, beltrano e outro que é patrocinado por uma empresa gigante, ou outra empresa que o Hulk não é. Existe pressão em cima disso. Existe lobby em cima disso. Dinheiro. Dinheiro. Vende. A frase de sempre. Esse aí foi um ponto crucial na questão do Hulk. Certo? Todo mundo aqui, logicamente, é um copinense, é um paraivano, tentamos noticiar, informamos de toda forma, todo mundo feliz. O Hulk. Agora, a gente também via que isso acontecia na imprensa nacional. Essa discriminação. Até que ponto era discriminação, a gente não sabe. Agora, se você analisar direitinho até que ponto existia a pressão de patrocínio, o Hulk, a gente sabe que existe. Esse cara é uma seleção brasileira. Que fulano quer que bote beltrano, dali e indicar, que a gente sabe que existe. Era a mesma coisa que acontecia com o Hulk. Eu discordo. É o seguinte, eu acho que em momento algum, e a gente está falando desse evento que foi a Copa das Confederações, houve questionamento com relação ao futebol de Hulk por parte do treinador da seleção que é quem mandava ali, que era quem escolhia. Não existia um questionamento técnico por parte do Filipão, e ele deu diversas entrevistas comentando sobre isso, a respeito de Hulk poder vir a ser sacado do time. Agora, o que eu acho, e isso é uma crítica para nós, é que o nordestino, o paraivano especificamente, por ter que passar por tanto sofrimento, por ter que enfrentar tanta dificuldade, acaba criando meio que uma síndrome complexo de inferioridade, com relação aos demais estados do Brasil, digamos assim. Então, a partir do momento que alguém ia lá, e isso houve oportunidades, que era válida a crítica ao futebol do Hulk, porque quem assistiu todos os jogos do Brasil, há de concordar que Hulk não jogou bem em todos. e quando surgia aquele questionamento por parte da mídia, ah não, o Hulk não está sendo, não está jogando 100% hoje, então deveria sair para dar oportunidade a outro. Acaba que a gente absorve isso aqui de uma maneira muito mais potencializada. Ah não, é do sudeste, está perseguindo o nordestino, está perseguindo o paraivano. Então, eu acho que para isso a gente tem que medir, segurar um pouco essas avaliações, e não achar que a mídia está perseguindo o jogador. Eu não acredito que ninguém que faça mídia, não vejo essa questão ser tão evidente, ser tão forte, de que alguém vai lucrar com o Hulk não estando entre os titulares da seleção brasileira. Eu acredito que foi muito forte, ele fez uma competição muito boa, ele participou bem do título do Brasil, mas houve algum momento, algum momento ou outro, uma situação ou outra, que ele não ator bem, até que nenhum dos jogadores ator, todos os jogadores de maneira 100%, teve aquele jogo ou outro que faltou alguma coisa. Mas eu acho que por essa questão da gente sempre se ver inferior aos outros, quando o comentário não era tão positivo com relação ao Hulk, acabava que a gente reveria isso, não, ele é preconceito, então, discriminando, nordestino, e geralmente não é muito por esse lado, embora haja, todo mundo sabe que há preconceito, meio que irrustido, na seleção brasileira com relação ao jogador nordeste. Eu vou ter que discordar em relação à questão de Hulk. Eu não acho que é inferioridade de paraibano, eu sou paraibano, mas eu acho que pegaram pesado com o Hulk. Chegaram até o certo ponto, o próprio Filipão tem que falar que Hulk é paraibano e lá aguenta. Essa é a questão da confiança que ele tem. Não, a confiança ele tinha, mas era uma coisa que nas outras seleções, os outros treinadores, a gente sabia que alguns jogadores foram colocados lá ou em posição da CBF ou positiva. Da Nike. Isso aí era público notório. A pressão que existia em cima do Hulk, existia sim, eu acho, da mídia no geral, porque existia uma necessidade muito grande de enaltecer Neymar, mesmo o Neymar não fazendo nada no jogo, mas o Neymar tinha que ser a estrela do jogo. E o Hulk sempre óbvio. Quando sai a escalação, o Hulk é vaiado, ninguém pensa vai. Acho melhor o fulano. Até que o Filipão chegou o botão com outra vez, eu boto o meio e tiro ele a hora que quiser. E o Hulk é paraibano, que ele alimenta. Até o próprio Filipão, eu acho, que ele percebeu que o negócio está complicado mais. Então, eu concordo. Eu acho que existe uma distribuição sim e pressão de empresas também. Pressão de empresas vai colocar o Lucas no lugar de Hulk. Porque a questão vem achando o marketing. Quem é que paga mais? Lucas ou Hulk? Lucas. Então, o Lucas tem que ser titular. Às vezes, como ele falou, uma Nike interfere. Uma Nike, uma Seara, qualquer marca daquela que patrocina a Seleção Brasileira, uma Guarana Antártica interfere. Quem patrocina? 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 Quem patrocina aqui? Quem patrocina? Peraí não consigo? Quem patrocina? Nós, dois dias atrás, passavam o que mandei tomando. E isso foi um ponto com o comentário de sua banho. Isso surgiu a gente pre tasted mais como possível. Eu quero agradecer. Agradecemos a todos que participaram do seminário de jornalismo especializado na Editora em Esportes. Obrigada aos jornalistas Marcos Vasconcelos e Silas Batista. Agradecemos também ao diretor do Campinense, Tiago Melo, e ao esportista Murilo Chacal. Este evento foi uma realização dos estudantes do século período do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. Dentro do componente curricular, seminário de jornalismo especializado, ministrado pela professora doutora José de Sampaio. Convidamos a todos a participarem do pequeno coquetel que será servido logo mais. Obrigada a todos e tenham uma boa noite.